Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 20 de agosto, começando mais uma edição do programa Conecta, com um resumo daquilo que foi realmente importante, debatido e as atividades do Parlamento essa semana. Ao meu lado, Giselle Dalpiaz. Bom dia, Giselle. Bom dia, Ari. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira pela TV da Assembleia Legislativa e também no nosso canal do YouTube. Bem, e essa semana, uma novidade aqui no Parlamento, nós tivemos a posse de um novo deputado. Tem cara nova trabalhando aqui no Parlamento, é isso? Exatamente. O Tiago Frigo assumiu, ele é segundo suplente pelo partido do PSL e ele assumiu ontem uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa em substituição ao deputado Coronel Mocelin, também do PSL, o deputado que se licenciou pelo período de 60 dias. O Tiago Frigo, segundo suplente do PSL, ele vai assumir nesse primeiro momento, no primeiro mês, e no segundo mês, após um acordo feito entre os três, entre o deputado Coronel Mocelin e os dois suplentes, assume então, no segundo mês, o primeiro suplente da coligação. Então, ontem ele assumiu oficialmente aqui na sessão plenária da Assembleia Legislativa, ele foi cumprimentado por vários deputados e a gente pegou uma palavrinha tanto do deputado Coronel Mocelin quanto do novo deputado, então, que assume a cadeira na Assembleia Legislativa, o deputado Tiago Frigo. Lembrando que o Tiago, ele é natural de Florianópolis, ele tem 40 anos, formação em Direito e Engenharia, e no campo político, ele já foi secretário adjunto de Pesca e Maricultura aqui em Florianópolis, entre 2013 e 2015. Nós vamos acompanhar, então, o que disseram o deputado licenciado Coronel Mocelin e o novo deputado Tiago Frigo. Pode conferir. Quando eles se candidataram, eles provavelmente têm alguns projetos que eles gostariam de apresentar, então, essa oportunidade, dentro de um mês, eles têm de apresentar os projetos de lei e também usar a tribuna para fazer as suas manifestações em defesa das pautas que eles acreditam. Tem alguns temas que a gente tem mais facilidade e mais conhecimento para trabalhar, mas a gente tem que buscar conhecer e aprender nesse tempo que estamos aqui, com muita serenidade, aprender e contribuir em todos os temas. Bem, e na sessão ordinária desta quinta-feira, um assunto muito importante, veio à tona. A gente imagina que estamos em Santa Catarina, que as coisas por aqui são diferentes, mas não, o crescimento da pobreza no Estado é assustador, não é, Gisele? Exatamente. Esse assunto foi trazido em tribuna pelo deputado Fabiano da Luz, do PT, na sessão plenária de ontem. Ele trouxe um cenário da situação de fome, de pobreza, da população não só de Santa Catarina, mas um cenário que está predominando em todo o país. Inclusive, o deputado apresentou dados de que o país, o Brasil, não está cumprindo os objetivos de desenvolvimento sustentável junto à ONU. Vamos conferir o que o deputado falou. No cenário nacional, também em julho, foi divulgado o estudo e mostrou que o Brasil retrocedeu na implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável junto à ONU. das 169 metas que integram os 17 objetivos estabelecidos em 2015, que devem ser alcançados até 2030, 54,4% estão em retrocesso, 16 estão estagnados, 12,4% ameaçados e 7% mostram um progresso insuficiente. Os dados são do relatório Luz 2021, que foi produzido pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Os 17 objetivos vão desde medidas para combater a fome até a promoção da educação inclusiva. Inclusive, nós aqui na Assembleia instituímos a Frente Parlamentar de Apoio aos 17 objetivos da ONU. Olha, e com relação ao cenário da pobreza aqui em Santa Catarina, o deputado Fabiano Dalluz também apresentou dados do Cadastro Único do Ministério da Cidadania, que aponta que há 355 mil pessoas vivendo em situação de extrema pobreza aqui em Santa Catarina, e isso corresponde a 17,8% a mais do que no mês de março do ano passado, quando iniciou a pandemia. Então, um assunto que preocupa e que essa preocupação foi demonstrada, então, em plenário pelo deputado Fabiano Dalluz. Aqui na Assembleia Legislativa não pode ser diferente. O Parlamento catarinense, pensando nessa parcela da população, parcela significativa, também implantou uma iniciativa com foco no atendimento jurídico a essa população de baixa renda. E esse é um dos destaques da coluna da Assembleia Legislativa, nos jornais impressos. Nós estamos recebendo a nossa colega, Patrícia Schneider. E é isso, né, Pathy? Tem uma iniciativa do Parlamento nesse sentido, né, para trazer apoio a essas pessoas de baixa renda. Bom dia. Bom dia, Giselle. Bom dia, Ariane. Bom dia. Os deputados que nos acompanham, é isso mesmo. Essa semana, o presidente da Assembleia assinou um convênio, né, com a Defensoria Pública do Estado. E a partir do mês de setembro, a gente já vai contar com uma sala da Defensoria Pública Estadual aqui no Parlamento. Essa casa que é tão conhecida por ser a casa do povo, né, e a Assembleia tem feito essa abertura no sentido de trazer a população para a Assembleia, para conhecer também, né, o trabalho dos deputados. Eles não estão aqui apenas para fiscalizar o governo e para aprovar a lei, mas também para ir ao encontro das necessidades da população. A Defensoria, ela vai prestar esse atendimento jurídico às pessoas de baixa renda, que têm uma renda familiar menor, inferior a três salários mínimos. E essa sala vai ficar localizada na frente do Observatório da Mulher, também é uma iniciativa recente do Parlamento, né, que atende as mulheres em situações de vulnerabilidade, que sofreram algum tipo de violência doméstica. Então, essa sala também, ela vai ao encontro desse projeto de humanizar o Parlamento, de trazer as pessoas para casa. A partir de setembro, já deve contar com esse serviço aqui no Poder Legislativo, né. E também, né, nesse... Aí só lembrar que essa iniciativa de trazer um atendimento da Defensoria Pública para o Parlamento é uma iniciativa inédita, e a primeira Assembleia do país a proporcionar, né, oferecer esse atendimento. E é inédito também na implementação de um outro espaço, né, direcionado exclusivamente aos prefeitos aqui de Santa Catarina. É isso, né, Pathy? Exatamente. Também foi uma novidade essa semana, a gente traz na coluna a inauguração de como ficou conhecida, né, a Sala dos Prefeitos. Esse espaço aqui no Parlamento, ele tem uma estrutura, é uma parceria da Assembleia com a FICAM, é a Federação Catarinense dos Municípios, e uma estrutura para receber os prefeitos. São 295 municípios, constantemente os prefeitos precisam vir a capital para resolver alguma demanda, e nesse espaço eles vão poder fazer reuniões, despachar, né, desenvolver seus trabalhos aqui da Assembleia. O nome da Sala, a Sala levou o nome do ex-deputado e ex-prefeito de Tubarão, Genésio Goulart, falecido em março desse ano. É uma homenagem, né, a esse parlamentar, que também foi prefeito, e os prefeitos agora já contam com esse espaço aqui no Parlamento, e a Assembleia entende que a cidade, né, o município, é onde tudo acontece. E estando mais próximo dos prefeitos, a Assembleia acaba ficando mais próxima também da população, né? Exatamente, uma iniciativa muito importante nesse sentido. E com relação às deliberações aqui no plenário da Assembleia, o que que tu pode destacar? A gente teve aprovação de proposta relacionada à ICMS para kit intubação, é isso? Exatamente, essa proposta foi tão debatida, né, e teve um apelo também da população pela aprovação. Foi aprovado o projeto, ainda precisa da sanção do governador para se tornar lei, mas o projeto, ele isenta de ICMS os medicamentos utilizados no famoso kit de intubação, que é o atendimento para as pessoas em situação grave de Covid-19, né? Quando o Estado abre mão do recebimento desse imposto, entende-se que o medicamento diminui o valor e acaba ficando mais acessível, principalmente para os hospitais filantrópicos, que sofreram muito, né, com os impactos econômicos da pandemia. Então, remédio mais barato, fica mais acessível e mais vidas acabam sendo salvas, né? Perfeito. Patrícia, a gente também teve aprovação da admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição relacionada a municípios atingidos por catástrofes, né? Sim, foi aprovada no plenário a admissibilidade por se tratar de uma PEC. Os deputados têm que aceitar, né, têm que admitir que esse processo, que esse projeto tramite na casa, então ele ainda tem um caminho a percorrer, ele vai tramitar nas comissões antes de ser aprovado. Mas essa semana, então, foi deliberado no plenário a liberação para a tramitação do projeto, que é uma PEC que ela facilita o recebimento de recursos para os municípios que estão sofrendo por algum processo de calamidade, por exemplo, né? Então, hoje, um município que passa por um problema de estiagem ou até de cheios, e tem, vamos trazer aqui um exemplo, uma ponte destruída, até que o Estado envia o recurso para a reconstrução dessa ponte... É um processo muito burocrático e demorado. É um processo burocrático, isso. O que é que essa PEC vai facilitar? Que os recursos cheguem mais rápido na ponta, é lógico que ainda assim vai existir prestação de contas e tudo mais. Tem todos os critérios, né? Tem os critérios de fiscalização, mas o recurso chega mais rápido, o trâmite diminui e é mais fácil também para os municípios receberem o recurso, reconstruírem, porque é justamente nesse momento em que a cidade está passando por algum tipo de problema que precisa do apoio do governo estadual, né? Em um momento bem atual, né, para se tratar desse tema, a gente teve um estudo recente da ONU apontando para mudanças climáticas significativas em todo o mundo, né? Não é diferente aqui em Santa Catarina, então é importante medidas como essa, lembrando que essa proposta de emenda à Constituição, ela começa então a tramitar oficialmente aqui no Parlamento catarinense com essa aprovação. Obrigada, Patrícia, pela participação. Obrigada, eu. Boa semana. Obrigada, Ari. Obrigada, Patrícia. E olha, agora é hora de a gente repercutir aquilo que foi novidade, aquilo que é assunto para as nossas redes sociais. Lucas Diniz. Olá, pessoal. Olá, você que nos acompanha de casa. O nosso quadro Deputada na Rede de hoje vai ficar com a deputada Luciane Carminati. A deputada Luciane Carminati fez uma postagem nas redes sociais dela, falando sobre uma audiência pública que foi realizada, cujo tema foi menstruação sem tabu. Segundo a deputada, nessa audiência pública, ela conseguiu angariar várias informações relevantes que vão ser consideradas num projeto de lei que agora está na Comissão de Educação, que fala sobre o mesmo tema. Esse projeto de lei está sobre relatoria da deputada Luciane Carminati, que é presidente da Comissão de Educação. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, é só acessar as redes sociais, arroba lu.carminati. Já o nosso destaque vai ficar para mais um episódio da série Donas de Si, que é uma série produzida pela TVAO, que aborda violência contra a mulher. Nesse episódio específico, o episódio fala sobre independência financeira, que é muito importante aí, para que as mulheres possam se libertar desse ciclo de violência. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, ver o episódio Donas de Si, nos siga nas redes sociais, arroba Assembleia SC. Por hoje é só, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima. Obrigada, Lucas, pelas informações. E olha, essa semana, uma lei muito importante para nós, mulheres, completou 15 anos de vida. É isso, Gisele? Os deputados repercutiram a lei Maria da Penha. É isso mesmo. Ainda falando sobre a questão da violência doméstica, assunto trazido há pouco pelo Lucas, a gente traz como um dos destaques da sessão plenária dessa semana, exatamente os 15 anos da lei Maria da Penha. A lei é essa que trouxe punições mais severas, que trouxe mais mecanismos de proteção às mulheres vítimas de violência em nosso país. Esse assunto foi destacado pela deputada Marlene Fengler, também pelo deputado Ismael dos Santos. A deputada Marlene trouxe dados do Tribunal de Contas do Estado, que apontam que entre 2016 e 2019 foram 206 feminicídios em Santa Catarina e mais de 26 mil casos de violência doméstica no Estado. Então, é um assunto que, com certeza, vai permanecer aqui na pauta do Legislativo. E o deputado Ismael dos Santos também endossou o comentário da deputada Marlene Fengler, reforçando um projeto que ele apresentou aqui no Parlamento Catarinense, nesse sentido, e que prevê a reserva de pelo menos 5% das vagas para mulheres vítimas de violência nos editais para a contratação de empresas que vão prestar serviços no âmbito da administração estadual. Nós separamos, então, um pedaço da manifestação, tanto da deputada Marlene quanto do deputado Ismael, e vocês acompanhem a partir de agora. As carências existem em praticamente todos os municípios. As estruturas de atendimento são precárias na maioria, gerando a falta da confiança no sistema e desencorajando muitas mulheres de denunciarem os seus agressores. Elas têm medo de denunciar e depois não têm a garantia de proteção, não têm para onde ir, nem como se manter. Também tem muitas que denunciam, mas depois não levam adiante o processo justamente porque não sabem o que fazer da vida, onde vão morar e como vão sobreviver sem o parceiro. São 30 pedidos por dia de medidas protetivas e, muitas vezes, a mulher não sai de casa exatamente porque não tem essa autonomia financeira. Então, é nesse sentido que o nosso projeto está tramitando nessa casa e contamos com a sua liderança. E ainda com relação aos 15 anos da Lei Maria da Penha, a Escola do Legislativo promove na próxima semana, na terça-feira, às 5h30, uma mesa redonda, trazendo, então, novamente essa pauta da violência contra a mulher aqui no âmbito do Poder Legislativo. Mais detalhes sobre esse evento a gente vai trazer na edição de segunda-feira do programa Conecta. Vocês podem acompanhar aqui, a partir de 15h para as duas de segunda-feira, todos os detalhes dessa mesa redonda. Bem, falando em reunião importante, encontro logo mais, tem uma reunião da Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização. Exatamente. Essa Frente Parlamentar, ela foi lançada aqui no Parlamento catarinense em 2019, é coordenada pelo deputado Bruno Souza e hoje, então, está marcada essa reunião, a partir das 11h da manhã, que vai tratar, no primeiro momento, sobre a emissão de alvarás aqui em Santa Catarina. Então, à frente vai receber o Coronel Wilton, que é chefe do Estado-Maior-Geral do Corpo de Bombeiros Militar. O deputado Bruno Souza também deve fazer uma apresentação falando da situação financeira de Santa Catarina e aí, após as duas manifestações, haverá, então, um espaço para discussão com os demais participantes dessa reunião, que inicia, lembrando, às 11h da manhã e com transmissão no nosso canal do YouTube. Está feito o convite, Frente Importante para o Comércio e para o Desenvolvimento Econômico do Estado, não é isso? Exatamente. Conecta fica por aqui? Fica por aqui. A gente espera vocês na segunda-feira, 15h para as 2h, trazendo todas as novidades da semana aqui no Parlamento Catarinense. Um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana. Até mais.